Música Fala galera do canal Trash Kids, começando mais um vídeo de parkour pra vocês Tá muito complicado de abrir o olho nesse sol, mano Vamos fazer uma exploração nos telhados, hoje muito braba, tu já viu aí como é que tá Tamo aqui na praia aqui dessa vez, ó Pega a visão Mas a gente não vai na praia A gente vai lá, ó Nesse prédiozão imenso Na verdade são três prédios E foi mal pelo barulho, tá passando muito carro aqui Eu vou subir em dois deles, eu vou subir no terceiro, que é o lá de trás E no primeiro aqui da frente Porque eles são totalmente diferentes em cima, vocês vão pegar a visão Já deixa o like aí pra gente começar embrasado, mano Porque vídeo de parkour aqui no canal tem muito tempo que não tem E eu sei que vocês se amarram, então deixa o like aí E compartilha que é muito importante também Bora ajudar Então eu vou gravar tudo pra vocês aí Vamos entrar lá agora, vocês vão entrar comigo É o mesmo condomínio que a gente grava os vídeos A gente costuma gravar lá dentro Então vocês vão reconhecer o parquinho e tal, tudo que tem ali Vamos primeiro no terceiro, que é o lá de trás Que eu quero que quando o sol estivesse pondo A gente esteja aqui no primeiro Pra conseguir ver tudo melhor, vai ficar muito mais style Então vamos começar sem enrolação Já deixa o like e vamos lá Atravessar a rua aqui Caraca, mano, o prédio tem 30 andares Olha o tamanho Olha, são 3, aqui dá pra ver melhor já 1, 2, 3 Mano, o sol tá muito forte Aí já entramos aqui em menos Aqui é a quadra que a gente já gravou algumas paradas Que não pode andar de skate, né Proibido andar de skate E vários, outro bagulho que nem esse porta Mano, os síndicos aqui, eles são cismados demais com a gente E eles com certeza vão ver esse vídeo, tá ligado? Então provavelmente vai vir uma multa lá pra casa Mais um motivo pra você compartilhar Pega a visão, aqui é o parquinho Vamos fazer um parkour aqui Tá criança ali dentro Aqui é o que a gente costuma gravar as paradas, tá ligado? É engraçado eu ficar dentro de um parquinho Sozinho brincando Tem isso aqui também que a gente grava no Skate Saga Uma cena de luta Vou até botar um trecho pra vocês verem aí Vou tentar fazer igual Ele já é outro condomínio Olha o barulho, ó É uma obra infinita que tem aqui, mano Eu acho que eu vou sair daqui, né Vamos sair do parquinho agora por aqui É que eu boto na boca essa parada, tá ligado? Machuca o dente quando dá impacto Mas lá Foi um bom pulo Olha, já estamos chegando aqui no destino final Que é esse prédio aqui É esse aqui, depois a gente vai lá no primeiro Que a gente entrou lá de trás Aqui é uma piscina pro outro lado, eu acho Deve ter gente Deixa eu ver Na real só tem uma salva-vida ali Tá de boa ali Eu já fiz isso aqui também, ó Vim aqui por fora Agora eles botaram um grade Antes não tinha, tá ligado? Aí dava pra ir suave Vamos voltar antes que eu tomei um esporro aqui E seja expulso Impressionantemente ninguém me viu Tem outro bagulho aqui também, ó Lembrando pra vocês nunca fazerem isso, tá ligado? Nunca repita isso que eu to fazendo Parkour, essas paradas Que é perigoso E eu sei o que eu to fazendo Porque eu já treino nisso há muito tempo E eu sei os meus limites Vamos subindo daqui primeiro Mano, aqui é muito alto Tem uma planta de espinho na minha cara Os caras já tão me vendo ali Caraca, já tem até gente na piscina pra me esplanar, mano Tô tentando gravar aqui, mano Qual foi? Nem vai dar pra te ver É muito longe Se não quiser aparecer Sai daí É, eu vou pular pra cá Não sei se eu vou subir ali ou aqui Como é que tanto faz? Não pode levar mais Claro que é maneiro Calor é psicológico Vou pegar a visão aqui por aqui, ó A piscina style Aqui não tem porra nenhuma É só um terreno que Poderia ter uma piscina de skate gigante Mas não tem É basicamente isso Vamos ver qual é que vai ser agora E aí? Aham Pô, não tô prejudicando não Tranquilo Ah, tranquilo Sai por ali Sai por aqui então Não vou escalar mais Sai pela portinha Cortar o botãozinho Valeu Não falei nada Qual foi? Quer? Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Eu não quebrei nada O portão fecheu sozinho Vai lá, vai lá Minha pata? É, é sim Foda, cara Tô aqui pra ajudar Tô aqui pra trabalhar O que acontece? Essa câmera Tem três câmeras aqui Tem quatro Tem uma aqui Então, uma Olha lá O ar suíte que eu vejo me chama Me chama a atenção Tá suave? Pô, pode Qualquer hora que eu tiver aqui Pra precisar de mim Tô aqui pra ser ajudado Tá bom Valeu, cara Valeu Valeu Ai, caralho Mas é isso Vamos pra missão principal agora Foda-se Lá eu não vou poder falar alto, tá? Então, é tipo Eu provavelmente vou ficar quieto Ou vou falar muito baixo Mas vamos lá Vamos começar São trinta mesmo Pega a visão T Pra vocês verem como é que eu fico com essa câmera na boca Olha, é assim Enquanto vocês estão olhando pra frente Eu tô olhando pra cima Olha que merda Agora a parada ficou séria Agora é a missão principal Vamos começar aí Mano, valeu Me dá um pouco Muita graça Ai, chegou lá Tinha uma câmera na porta do cara A câmera não é do prédio, é da casa do cara Aqui não tem câmera Acendeu a luz automática Mano, aqui não tinha câmera Dá pra gente vir por aqui Tem uma porta Tá, acho que não tem ninguém Mas mano, tem uma escada ali Com um bagulho pra entrar por cima Tem essa escada aqui, ó Mas isso vai fazer muito barulho Muito, muito barulho Vamos subtraver Mano, ali vai fazer muito barulho E a câmera vai me pegar lá em cima Porque tem uma câmera apontando pra essa porta Vou tentar subir por aqui, nessa portinha Pra ver quando é que vai ser E aí E aí E aí E aí Aqui já dá um desenhado Tem um cara com outro desenhado ali trabalhando Tem gente no outro prédio Tem gente no outro prédio, bem ali Tem que achar outro jeito de subir, mano Se você vier pra aqui você vista Ó, a câmera tá bem ali, ó Ó, tem um cara ali Que os caras do outro prédio caguetam pra esse prédio aqui Já aconteceu isso Só que tem gente no outro prédio daqui, desse condomínio Que é pior ainda, que é só interfonar Não sei se vai dar pra ver, também não quero mostrar Porque se eles vão me ver Acho melhor eu sair daqui Acho que não tem alguém a subir Vamos sair, vamos sair Então vamos sair daqui E aí A CIDADE NO BRASIL Vamos subir aqui agora Não consigo alcançar É uma rampa Vai fazer o trupe da parede Bora Aqui é a casa das pessoas Aqui é a casa das pessoas É muito fácil ser vista aqui Mas olha essa vista Vamos chegar no lugar Vamos chegar no lugar Nossa, mano, olha isso Que coisa ali Quanto subir pra lá Caraca, fica olhando pra cima em pé aqui Que dá muito tempo A câmera tá bem ali Vou mostrar pra você Descer por aqui, olha Vamos lá Isso aqui é a melhor coisa do mundo, cara Olha essa vista Olha isso Eu vou tentar subir e descer o mais rápido que eu consigo Um, um, um Um, um Um, um Um, um 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 Essa vista tá bonita aqui Imagina Aí eu vou tentar deixar a câmera aqui Pra me gravar subindo e descendo de novo Um 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 Que foda Olha o céu Agora vamos tentar chegar lá na frente sem ser visto Tem um buraco aqui, mas não tem nada, acho que é saída de ar Aqui eu acho que dá pra voltar É um daqueles buracos que tem excesso ali pra baixo Mas aqui eu já tenho que vir escondido Aquele prédio dali eu aconselho que é muito maior Porque ele é mais alto O helicóptero da nossa altura Que bizarro Tá queimando a minha mão, mano Música 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 O tempo tá fechando, cara Se liga O que é isso? Não dá nem pra ter noção do quão bizarro é Bora É parte 2 Tem um botão aqui que não serve pra nada Viu, aqui são 27 Lá são 30 Comenta aí o que você tá achando desse vídeo, mano Porque tá muito bizarro Eu tô achando muito irado Vamos chegar agora Isso aqui tem câmera na porta A câmera ali Tá passando por aqui, mas a câmera é bem ali, vou só mostrar pra vocês A câmera na cara do bagulho Tá tampado A porta fez muito barulho Eu não quero subir aqui, eu quero subir pra lá Mas eu também não quero pisar nessa água Tentar passar por cima E eu tenho que ver se tem gente aqui Porque eu vou dar de cara pra casa das pessoas E aí Eu vou dar de cara A câmera Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou tentar gravar ele. Depois desse vídeo, eu nunca mais vou poder vir aqui, mas o sol tá errado. Agora a gente não pode subir desse lado, nem daquele ali. O helicóptero baixinho. É que todo mundo dali consegue me ver. Já se prepara que eu vou ser pego. Não, também a gente não pode ser negativo. Vai dar certo. Estou fazendo alguma obra aqui, mas aqui é errado, né? Deve fazer alguma coisa lá. Eu ia pra lá. Caralho, o cachorro tá latindo, tá me vendo, mano. Olha que arrombado. Vamos descer aqui. A câmera é bem aqui, mano. E a porta é ali. Os cachorros tão latindo até agora. Já sei. Ficar em pé aqui, tentar pegar uma visão maneira pra lá, tentar pegar uma visão maneira pra cá. E aí eu meto o pé. Vai ser isso então. Os cachorros tão latindo muito. É na cobertura do outro prédio. Não sei se não é o pé. Aqui dá pra ver o cara daqui. O cara daqui... Não sei se não é o pé que é o pé que é. Não sei se não é o pé que é. É frio, é frio. Também assim que ele não vêem. Isso dá pra ver o cara daqui. Não sei se não é o pé que é. Cara. Ele tá aqui... Me parece que ele tá ali. Olha esses cachorros tão latindo... Eu queria fazer um desafio, subir correndo isso aqui sem segurar nesses ferros. Não sei se dá pra fazer. Depende muito do tênis também. Primeiro eu vou tentar fazer com a câmera na boca. Eu vou deixar a câmera lá em cima e depois eu desço e faço de novo. Vamos embora? Acho que melhor. Vou ficar no pontinho, mas dá pra ficar tranquilo. Vamos embora. Eu vou tentar subir na diagonal agora, vai ficar maneiro. Vou começar aqui e tentar chegar lá. Vamos sair daqui. Tá, vamos embora agora, mano. Agora é sério, eu já estou abusando. Eu não pericordo como reuni nope, ah, não tem aqui escassas. Eu vou viajar esse negócio. Que bom. Pepper na alcante, ele está ligando. Alnado. Eu fiz macas de fibras. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.